Olá galera, vou deixar essa música aqui pro meu avô Hoje faz um ano que ele partiu E toda vez que eu ouço essa música, eu lembro dele Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu abrisei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que duria tanto Uma mesa não canta uma sábio aqui Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do teu bantolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que duria tanto Uma mesa não canta uma sábio aqui Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sábio aqui Hoje ninguém mais fala do teu bantolim E a saudade dele tá doendo em mim Eu estou aqui no peguei Eu estou aqui no peguei Eu estou aqui no peguei Eu vi de lá, eu vi de lá pequeno Mas eu vi de lá pequeno Alguém me avisou Talvez a decisão Eu estou aqui no peguei Eu estou aqui no peguei